Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa resenha, gente, é uma resenha muito pedida aqui no canal, tá bom? Tassie L. Ancoleia, é isso, Tassie L. Ancoleia. E vocês, gente, desconsiderem esse barulho aqui, tá bom? Estão montando alguma coisa aí em cima, no apartamento de cima? Aí atrapalha, né? Mas temos que fazer nossa resenha. Vamos lá, gente, vamos falar da Tassie L. Ancoleia. Tá? Gente, um canal que eu fui lá, tá? Tá com mais ou menos umas três semanas, que eu sempre tô vendo alguns vídeos dela. Ela tem seis anos de canal. Seis anos de canal, sim. E, gente, assim, eu vou ser muito, muito sincera com vocês. Eu acho que aquela menina, no dia a dia, ela não é aquilo, aquilo todo que ela faz, aquilo ali. Só fala gritando, sabe? É... Tipo... Gente, como é que eu vou falar isso pra vocês? Ela é um pouco, assim, espalafatosa, entende? Ela quer causar, parece que é daquelas pessoas que gostam de causar. Mas é que fala muito assim, sabe? Muito... Mas eu não gostei muito do canal dela, não, gente. Primeiro, porque ela eu assenta muito, tá? É muita ostentação, gente. E, segundo... Gente, ela tem quase seis milhões de inscritos. Tem cinco mil e alguma coisa. Quais seis milhões, tá? E eu achei, gente, não vou falar muita coisa porque não me agradou muito, sabe? Eu achei ela muito... Vou falar no bom português, né, gente? Eu achei ela muito... Muito forçada. Pronto, uma palavra certa. Eu achei ela muito forçada, gente. É uma alegria que não vem dos olhos, sabe? Quando a pessoa dá aquele sorriso gostoso. Você vê que a pessoa sorri com os olhos? Mas não, gente. Ela ali só sorri com a boca, tá? Com os olhos não sorri. Parece que ela, gente... Foi a... Lembrando, gente, que é a minha impressão que eu tive dela, tá? Não é obrigatório você ter a mesma opinião que a minha, tá? Eu não conhecia esse canal, gente. Conhecia três semanas atrás. Estou vendo o vídeo dela todo dia pra poder fazer essa resenha pra vocês. E achei, gente. Ela muito, assim... Não gostei. Ostenta demais. E eu tenho certeza que muitos de vocês não gostam. Porque não é a realidade, né, da gente. Eu, pelo menos, gente, eu gosto de ver... De ver vídeos que sejam... Que não sejam muita ficção, sabe? Que não tenha muita personagem. E lá, gente, eu vi que é personagem. Eu não gosto de canais que sejam personagem. Por isso que eu não gosto do canal da Dona Maria, gente. Porque a Dona Maria foi personagem a vida inteira. E ali, né, gente... A Tassiel, eu tenho certeza que ela não é... Não é aquilo ali que ela tá parecendo ser na câmera, sabe? Eu não me engano, gente. Eu tenho um sexto sentido que vocês nem imaginam. Nem imaginam como o meu sexto sentido é. E por isso que ela tem... É casada, né, gente? Tem um filhinho. É uma filhinha que eu nem lembro mais. Porque é muita informação pra minha cabeça. E é isso, gente. Ela sempre mostra vlog na fazenda, né? É... É isso. Não gostei muito, gente. Não... Achei muito forçado. Achei muita ficção ali, sabe? Achei muita personagem. Ali não é o tipo de canal que eu... Que eu me inscrevo. Não, não. Jamais, tá bom? É isso, gente, ó. Um beijão. Até o próximo vídeo, tá bom? Fique com Deus. Muita paz, muita luz. Se vocês quiserem alguma resenha, deixa aqui nos comentários, gente. Pode demorar, mas vai sair, tá? A resenha. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Certo?